Uma reivindicação dos professores em greve ganhou força nos últimos dias e, se for atendida pelo Executivo, provocará mudanças na Secretaria de Educação Hamburguense, pois os grevistas pedem a saída do titular da pasta, Alberto Carabarral. Os professores reclamam de assédio moral e perseguição. No entanto, essa exigência não está atrelada ao fim da mobilização. Segundo o Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, a paralisação será encerrada somente no momento em que o Poder Executivo optar por pagar o dissídio em cota única e não parcelado em duas vezes. Nesta sexta-feira, os servidores protestaram na Prefeitura e nas ruas centrais de Novo Hamburgo.